Você fala X, vai lá. Já tá valendo. Eu tenho amônia, eu faço a minha rima sem vergonha. Quem é que vai chegar pra representar? Joga com o seu chapô pra chapar. Chapô, 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 chapô. Eu vou chegando, eu vou rimando. Improvisando aqui, abavorando. Mas a humildade é assim de coração. No QG do rastinha, mandando esse som. Diretamente na quebrada de Mogi. E a molecada, todo mundo tá aí. E a guinheira, como é que é? Muda a vibe. Sinta, sinta a vibração positiva. Sinta, sinta a vibração positiva. Pum, 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 pum. Vibração positiva, quando eu tô com o microfone, tá ligado que a ideia é aqui. Meus prontos, ela não se esconde, vai da cabeça. Com o microfone, comigo não tem treta, não tem treta. Eu chego e não falo, faço na rima e o combo do São Paulo. Não sou Zagalo, ainda é colintiano. Eu faço um clipe parceiro. É sem engano, é sem engano. Vamos chegar. Vibração positiva, vamos lá. Pum, 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 pum. Vou chegando, eu vou rimando improvisando. Vou mandando pra aqueles que estão chegando. Diretos da quebrada, já vou representando. Seja no rap ou no funk, eu vou mandando a paz e o amor dentro do meu coração. Resortando novas vidas, essa é a nossa missão. Visto armadura em busca da salvação. Mas pra eternidade eu quero a renovação. O grito do guerreiro é ouvir em salão. Bem-aventurado hoje, vive lá no céu. Alguns até é um louco, não desdelinquente. Nem me ligo nas ideias que eu fumo a tropocciente. Eu vou rimando, eu vou cantando, seguindo em frente. Obrigado ao reino de Jesus. Por isso aqui presente, aqui presente, aqui presente. Presente, 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 vai, vai. Eu curto. Presente, usa a mente, sempre consciente. No microfone tem que ser inteligente. Pensei em casa como é que se faz. Junto com os cara aqui, tudo na paz. Tudo na paz, muito valor e improvisada é paz e amor. Pode contar, vamos chegar, essa é a fita que é classe A. Mestre Balomba, Chapô e DJ Rasta. Cê quer de verdade na sua casa, chega então faça. Faça, faça, faça. É, 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 é...